Música Nós estamos em Limeira, indo sentido com Jimirim. Quem está na nossa frente? Bota livre pelo mundo! Thaís e Diego, o famoso Jesus. Faz cada milagre que só vemos. Nós estávamos indo direto, mas aí eu atrasei, resolvi passar aqui por Limeira. Mais ou menos no horário que eles iam sair e estão combinando juntos agora. E agora não serve. Estamos viajando juntos. Nós vamos para o mesmo lugar. E vocês nem podem imaginar o lugar que nós estamos indo. O Tadeu tem o telefone do cara lá. O Tadeu tem o endereço. O Tadeu olhou o mapa. O Tadeu sabe tudo, entendeu? Não precisa. Eu dirijo, Deus me guia. Música 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 Ele é o dono do Bazar 13, onde tem tudo para adoramento. Música 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 Conta pro pessoal que você pegou, fez tudo direitinho, olhou o mapa, olhou tudo... Fez tudo direitinho, sei por onde que é, sei onde é, já fui lá, mas eu quis fazer um caminho diferente e tava meio diferente, não sei, aí... Aí chegamos lá, dá tudo certo. É, eu que nos conheço tudo, esse Brasil todo. Sim... É eu e o Dalcio conhecemos tudo. Eu quero ver como ele vai chegar no camping, que ele não tem endereço, não tem telefone... É ali entre duas cidades, é dez quilômetros, se eu passar eu volto, conta dez quilômetros. É, tranquilo. É eu e o Dalcio conhecemos o Brasil todo. Tranquilo, tranquilo. Dalcio, não é assim? É assim não, fica tranquilo. Tô aprendendo com o Dalcio. E aí pessoal, o Tadeu não disse aonde nós estamos indo. Nós estamos indo numa cidadezinha pequena, no sul de Minas Gerais, chamada Moeno Brandão, capital das cachoeiras. Então nós vamos lá conhecer um pouquinho das cachoeiras de lá. Nós já conhecemos o local, o lugar, né? Capitão cidade. Mas agora nós estamos indo pra um camping. É uma pessoa que montou até uma chácara lá e tá transformando num camping. E nos convidou pra conhecer. Então nós estamos indo lá. Tem mais dois amigos na frente lá, a Rota Livre pelo Mundo e o Valdino Bazar 13 aqui de Limeira. Vamos lá, acompanha conosco. Vai conosco nessa aventura aí. Vamos conhecer, Moeno Brandão. Até daqui a pouco. Aqui já pertence a Minas, mas o celular travou, não deu pra eu... Já estamos em Minas Gerais. É, não deu pra eu filmar um portal lá falando que tava entrando já na divisa de Minas. Que pena que não deu. E a estrada aqui piora muito, 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 muito. Pagamos bastante pedágio, mas a estrada era boa. Agora daqui pra frente não paga mais pedágio. Não paga mais pedágio, mas também a estrada é bem ruim. É preferível pagar então. Porque também prejudica o carro. Nossa! Música O que você vai fazer, Amanda? Vou picar um bico aqui pra gente colocar lá no caixa pra fazer um biaque sopa. Ah, mas tá aqui chique, hein? Música Música E o senhor gosta também de cozinhar? Posso, gosto. Ai que bom! Eu vou é te... posso filmar? Pode, pode filmar. Música Você sabe que eu admiro vocês assim, numa boa aqui ó, fazendo todas essas coisas. É complicado. Música 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 Olha! Olha! Nossa! Que som, hein? Dá uma entrevista aqui pra mim, por favor. Entrevista ruim. Seu nome? Valdir. Sou de Limeira. Amigo da Thaís, agora amigo do pessoal também aqui, né? E dono também, é! E dono do Bazar 13. E topo o grupo de viagem anteriores? Não precisa de qualquer coisa do Bazar 13, tem lá, né? Isso, é verdade. Música Socorro, hein? E além de tudo, é um bom cozinheiro. A ser chefe. Mais ou menos. Música Fala pra mim o seu nome, o nome da... do camping. Eu sou o Ademir, eu sou o mais conhecido como Nilson. Lá em Suta Bárbara, onde eu moro, eu sou conhecido como mineiro. Embora não seja, mas por ter minhas raízes aqui de Minas, então todos lá me conhecem assim. E o meu projeto, acima de tudo, é poder atender campistas, em geral, aqueles que gostam da vida ao ar livre, assim como eu gosto. Quem nunca viu. Então, é... o nosso camping, ele não tem piscina, ele não tem sala de jogos, mas ele tem vida por onde você procurar. Então, assim, é uma satisfação muito grande estar recebendo vocês aqui, e espero que amanhã, né, após o nosso show, vocês experimente a natureza que vai estar presente com vocês. Obrigada. O que é que vai sair aí, chefe? Um yakisoba. Um yakisoba, olha só, saindo um yakisoba. O pessoal tá aqui, ó, preparando o yakisoba, os mineirinhos. Mineiro fingindo que sai fazer comida japonesa. Você sabe fazer francaipira só. E torredo. Falou. Thaís tá preparando uma salada aqui, ó. Que salada é essa, Thaís? Salada mista. Salada mista. Salada mista. Tá lá, lá. Tem um pouquinho de tudo. Tem um pouquinho de tudo. Tá ficando bonito. O cheiro tá bom. Se tá gostoso, a gente só vai saber depois. Mas o chefe diz que conhece. Ela quer se divertir. Você não vai entrar debaixo da mesa? Não cai. Tá bom? Tá ótimo. Delícia. Você tá comendo uma dieta, é isso? Esse aqui é sem gluten. Esse aqui é sem macarrão. Amandinha, o que é que você tá aprontando na cozinha? Eu tô esperando, tô na fila. Tá na fila? Ela tá na fila. Nem tá pronto ainda, ó. Ela tá na fila. Ô, gente, morto de fome, viu? Muito privilegiada. Olha a outra aqui, ó. Ó. Nem esperou. E aí? Fica de hoje. Olha, viu? Olha, mano. Peguei só um pouquinho. Se você erguer o prato, dá pra ver os dois. Você e o prato. Eu e o prato, ó. Hummm. Servido. E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.